Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que acontece ao seu redor, isso gera uma energia. Tem pessoas que falam ondas magnéticas, onda magnética, sei lá, eu acho que tudo que você pensa, principalmente, tudo que você faz e tudo que todos fazem em conjunto, gera uma grande consequência, uma grande onda. Uma onda que pode gerar bens, pode gerar o caos também, pode gerar a tranquilidade, pode gerar a guerra. Tudo que, tudo está no poder da mente, da imaginação, da criação, tudo está no que a gente faz no seu dia a dia, no que você pensa, no que você vê, no que você organiza para a sua vida, para o seu futuro, como você vê o seu passado, como você vê o seu futuro, como você vê o seu presente, como você vive o seu dia a dia, como você encara o ser humano, o que você come. Tudo influencia na grande mudança do planeta. Então, existem diversas ondas. Então, a principal delas é a força da imaginação. Então, controlemos, controla, devemos controlar a imaginação e procurar ter controle sobre todas as coisas, principalmente sobre si mesmo. Legal?